Mais ou menos, sete anos passados, antes que primeiro que o Bairão cruzou, eu comecei a plantar palimangal cora, que eu não estou plantando, e... e... nos últimos seis anos eu vi uma roupa de palimangal, que... que eu vou plantá-lo e piscar onde eu me botar o ovo, então, dentro de um tempo, ele vai estar vivendo com roupa mais piscada, você piscar onde eu me botar o ovo. Então, o que eu penso aqui nanta, é aqui na boca, e... os outros panos aqui, eu vou entrar em tempos de slabidade, então... e... a terra está suiva com a planta aqui, então, eu estou quase seguro, que... primeiro que eu vou entrar os outros panos aqui, para saber a saúde, e até aqui. Então, eu... a dor e moraia aqui, da parte da nossa história, é... e... é... o que é? O que é? O que é? O que é que é um palimangal? É... é... eu me levou um arinho assim, assim... é assim, que é um palimangal que não tem um palimangal, mas, não, não, o contrário. O que é que é um palimangal que tem um palimangal, mas, o que é que tem um palimangal? Aqui é uma planta, a gente está plantando. Primeiro, a gente não chega a uma planta com água, vai virar mais forte, mas em dois lugares é problema de água. Aqui a planta é a sombra e palimangal, com o tempo essa forma é terra, não é raiz, isso é uma raiz, isso é terra. Você sabe que se não tem 98% de turpiscaira, com a biba-ribarev, você coloca na uva, não é raiz aqui. Se você imaginar que hoje há 80% de turistas de palimangal na Riva Cursua, agora é de Cabo Cabo. Imagina o rafo completo, então se você não tinha isla antes dos primeiros anos 19 e 19 e 19, a palimangal tinha, mas agora o que está para não poder atrair a refineria, é se você conta para espantar o outro mesmo. Espantar o outro, você tem que ter uma terceira parte sobre uma cruz, mas ainda não, mas ainda não estamos prontos a plantar, a parte de uma grande parte onde está com a espantar o água. Na verdade, aqui é um área muito bonita, porque a gente tem que ter uma coisa muito bonita, mas eu imagino que agora a turismo não pega. Então, quanto tempo dura para pegar? Isso é entre 10 anos de trabalho com a gente. Então, você pode plantar também? Eu não apontar para plantar também, mas a plantar também, então se você não pode, porque a gente tem que ter uma grande parte de uma cidade, mas não tem que ter uma coisa de uma taxa, mas a gente tem que pedir uma refeição e não tem que pedir uma refeição, mas a gente tem que pedir uma refeição para a plantar também, então se não, por exemplo, é assim. Amém.